Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, quem não é inscrito já se inscreve aí, ativa o sino de notificações e deixa o like insano que no vídeo de hoje eu vou estar gemando uma conta level 1, gastando mais de 3 mil diamantes em busca da calça angelical vou tentar zerar os novos eventos aí, quero pegar aquela skin insana do tigrão da balada vou tentar zerar o sorte royale família, e não sai do vídeo que ele tá muito insano eu tenho muito sorteio pra vocês nesse vídeo aqui família então por isso assiste o vídeo completo até o final, compartilha muito e se liga só nesse sorteio insano eu tô com dois gift cards de 50 reais pra sortear pra vocês, tropa pra quem se inscrever aí no canal do Brother Rust TV, vou mostrar pra vocês agora e vou deixar o link na descrição bora lá, quando ele bater a meta de 5 mil inscritos, eu vou sortear pra quem comentar no último vídeo dele vim pelo Dark Soul, já deixa o Instagram de vocês, fica ligado tropa, não sai do vídeo, assiste até o final que antes da gente gastar os diamantes, eu vou mostrar pra vocês agora o canal dele muito insano tropa, tô aqui no canal do Rust TV, vou deixar o link na descrição, acessa aí, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, assim que ele pegar a meta de 5 mil inscritos no canal e pra quem comentar aí no último vídeo dele, vim pelo Dark Soul, já deixa o Instagram e vou tá doando aqueles dois gift cards de 50 reais, foi ele que me deu aí pra me sortear pra vocês família, então bora lá, ele tá gravando vários conteúdos aí, também chamando a conta dos inscritos acessa o link na descrição e bora representar o Dark Soul tô aqui na conta level 1 que eu vou tá gastando mais 6 mil diamantes em busca da calça gelical também vou zerar o sorteio royale, vou jogar nos novos eventos e já quero lançar um desafio pra vocês de cara se esse vídeo aqui pegar 20 mil likes, eu vou escolher um comentário aleatório pra mim doar essa conta muito gemada se liga só tropa, eu vou ter uma surpresa muito insana pra vocês durante o vídeo aí e também galera, vou doar um gift card de 50 reais se a gente pegar 20 mil likes nesse vídeo então por isso, assiste o vídeo completo até o final, deixa muito like e principalmente compartilha vou mostrar aqui como ela é uma conta level 1, nunca joguei nela tropa eu fiz aí exclusivamente pra sortear pra vocês, se liga só os personagens insano que a gente tem mano, a gente tem o Hayato aí com a skin do Dino, muito top temos o Alok aí muito gemadão também mas eu vou jogar aqui galera, com o Aiden pra ele dar mais sorte e olha só o cofre tropa eita mano, eu cliquei ele nos patch mano, olha só eu não vou nem mostrar as skins que ele tem, mas eu vou mostrar os pacotes caraca doidão, só pacote insano vou mostrar no vídeo pegando esse pacote insano aí que eu peguei ontem eita doidão, tem até o pacote do Ragnarok tropa mano, a conta é muito insana eita doidão tem mais de 30 pacotes e muitas caixas mas só, só vou sortear ela pra vocês se a gente ultrapassar a meta de 20 mil likes tropa, não sai do vídeo aí que eu tenho um recado top pra vocês já vou coletar todos os tickets e diamantes eita doidão, tô muito feliz galera eu vou tentar pegar a calça gelical nessa conta aqui tomara Deus que eu consiga e vou sortear pra vocês vou coletar aqui mais uma pedra da evolução um olho do gato mais um olho do gato também eita mano agora um projeto caraca doidão, essa conta vai ficar muito gemada hoje aqui tropa, eu consigo fazer as trocas aí família eu acho que eu vou trocar aqui um projeto que eu tenho dois por uma pedra da evolução eita doidão, aí sim família muito top deixa eu ver vou jogar na loja do desejo vou tentar pegar a calça gelical família, já se inscreve aí no canal do Rush TV link na descrição eu vou vir primeiro aqui tropa eu já vou pegar a calça gelical não sai do vídeo família não sai assiste até o final mas eu vou jogar aqui no Royale Especial primeiro depois a gente vai aí na calça gelical beleza? vou jogar pelo menos aqui ó vou pegar a skin insana da incubadora feminina eita doidão vou jogar uma vez aqui ó pra ver se vem alguma coisa tá com desconto eu já consigo pegar a skin feminina aqui tropa cadê mano? esse pacote muito insano a gente tá eu tô colecionando muitos pacotes nessa conta aí pra fazer um vídeo especial abrindo mas se a gente pegar 20 mil likes nesse vídeo eu vou ter que me despedir dessa conta e doar pra vocês beleza? pegamos a skin feminina vamos jogar aqui o Royale da arma aqui ó arma Royale caraca doidão não veio nada por enquanto vou gastar todo esse ticket de arma aqui rapidão ó será que veio alguma coisa tropa? bora bora não veio nada ainda vou coletar aqui também galera não sai do vídeo assiste até o final que tá muito top mesmo tô aí em busca da calça gelical tropa mano vai dar pra me jogar aqui também família eu não tenho essa skin ainda se liga só não tenho bora doidão caraca doidão vou ter que jogar tudo de 1 mano bora bora tudo de 1 bora de 1 eita mano caraca mano vou ter que jogar bastante aí família mais 4 vem mano vem skin se não vem agora logo vem mano o look já tá muito alto ainda não veio tropa eu preciso de mais ouro aí até o final do vídeo eu vou conseguir mais ouro beleza vou jogar aqui no nesse aqui tropa vou pegar tentar pegar essa skin insana feminina galera resolvi acelerar o vídeo pra que ele não fique muito longo eu usei meu ticket aí pra tentar pegar essa skin feminina do Royale Especial de hoje mas eu vou mostrar pra vocês agora tropa eu pegando a skin masculina ontem foi no dia de ontem aí antes de vir o Royale Especial feminino se liga só eu tava ontem com 68 tickets de diamante eu acho que eu gastei se eu não me engano uns 40 tickets peguei essa skin do Eremita místico masculina muito top se liga só foi agora tropa eu tô muito feliz mesmo e a conta tá muito gemada assiste o vídeo até o final que vocês vão gostar vamos vir aqui então na Magias Premiadas esse evento aqui que tem a calça angelical e vamos testar a sorte será que hoje eu consigo pegar a calça angelical nessa conta deseja muita sorte aí família deixa o like e já se inscreve no canal eita doidão bora lá bora 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 mano vamos calça angelical caixas vem mano calça eu vou deixar chegar 5k de diamante família não vou gastar muito vem mano calça angelical vem 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 eita tropa não foi ainda vocês viram aí que no antepenúltimo vídeo eu acho há uns 3 vídeos atrás eu consegui pegar na conta do inscrito muito fácil e família se liga só já comenta muito aqui galera ó pra quem estiver assistindo comenta muito porque eu vou estar escolhendo aí uma conta pra me gastar diamantes em busca da calça angelical tropa o próximo vídeo aí eu vou estar gravando na conta de um inscrito então por isso comenta pra participar eita mano peguei o pacote do samurai zombificado muito fácil tropa bora lá mano só falta calça podia vir família eu ia ficar muito feliz caraca doidão vou tentar usar até uma pedra aqui ó vou usar uma pedra da sorte pra ver se ajuda a chance tá maior aí vem calça mano máscara do rei caveira família não tinha agora vai vir a calça vem a calça 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 eita mano jogar mais uma pedra aqui vem a calça 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 mano eita mano caixa de camisa vou atualizar aqui que é todos os bugs que o pessoal me falou ó tô usando todos os bugs calça de caixa de calça buga não dark bora lá eita doidão vem mano caixas de me esqueci o nome caixa de fragmento vamos atualizar eita tênis techwear feminino mano vem caixa calça angelical tropa bora 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 eita doidão bora bora cartão mano cartão eu não quero tropa bora vou jogar mais uma eita doidão vem 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 cartão vamos mais uma tropa bora caixas atualizar outro outro mano caixa de arma família eu já volto aqui jogar a última eu já volto beleza ó caixa de calças deu bom caixa de arma eita não consigo sair desse evento tropa caixa de fragmento galera eu gastei uns mil diamantes não consegui pegar ainda mas se liga só eu vou jogar nos novos eventos aí e já volto lá pra tentar pegar a calça gelical eu vou jogar aqui primeiro ó nesse royale especial pra mim tentar pegar essa skin insana aqui ó muito top pra coleção bora mano deseja sorte aí família ó vou até conferir se tá gravando quem assistiu o vídeo até agora quem estiver assistindo dá um pause deixa o like porque se pegar 20 mil likes vou escolher um comentário aleatório pra mim tentar pegar a calça gelical fazer o próximo vídeo aí na conta dele também vou tá doando um gift card de 50 reais pra vocês e vou sortear essa conta gemada aí pros comentários bora mano vem aí mano caixa dourada família podia vir um pacote mano pacote 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 mano vem pacote pacote vem vem mano caraca mano o que que vem eita doido vem o pacote aí mano pacote toque mortal muito top curti demais aí eu dei muita sorte mano tem que vir esse aqui ó bora bora mano caraca mano caixa dourada tropa o que que vem mano tem que vir mano veio de novo pacote toque mortal mano eu queria aquele pacote aí esse aqui família ó esse é muito top bora bora pacote caixa dourada galera sorte 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 mano deseja sorte pra mim tem que vir o pacote da fome aí mano é miséria pacote da miséria mano o verde tá vindo direto família caraca doidão se liga só bora 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 eu quero esse aqui mano vem 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 pacote mano caixa dourada de novo mano vem o pacote da miséria tem que vir mano o verde não mano aí galera consegui pacote da miséria doidão muito fácil tropa muito fácil mesmo valeu muito a pena caraca doidão muito top mano eu ainda consigo trocar os tokens eu acho que eu gastei no máximo mil diamantes e consegui pegar os pacotinhos sanos já vou pegar dois tickets aqui família se liga só dois tickets aí pra gente jogar no diamante royale de novo lembrando família acessa o link na descrição no final do vídeo vai lá se inscreve no canal do Rush TV assim que a gente passar a meta de 5 mil inscritos eu vou estar doando aqueles dois gift cards de 50 reais pra vocês beleza mano não sei nem o que eu compro aqui tropa é muita coisa insana mano caraca doidão bora lá vou coletar essa skin da arma muito top já peguei então já vou me equipar pra ele ficar brabão a verde já temos beleza fragmentos tokens família agora eu vou vir aqui na loja do desejo pra mim pegar a skin insana do Tigrão da Balada já vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho nessa conta insana vou pegar o pacote Tigrão da Balada mano eu achei que dava pra pegar aqui no no grande prêmio o pacote aí do da besta graciosa tá no segundo aqui a gente vai tentar pegar então o pacote não sei se eu tenho pacote Neolítico galera vou pegar esse aqui da princesa esse aqui ó bora lá então galera desejo a sorte aí pra me pegar essa skin muito fácil vou girar rapidão aí pra não tomar muito tempo de vocês e família quem já assistiu até agora deixa o like pra gente bater essa meta de 20 mil likes muito rápido eu vou tá escolhendo um comentário aleatório pra me gastar um gift card aí gemar muita conta também vou doar essa conta pra vocês se a gente pegar essa meta de 20 mil likes eita mano e vou doar um gift card de 50 reais tropa se liga só a gente pegou a pet do skin quer dizer pet do skin a skin do pet buganão daqui agora eu vou jogar nesses dois mano só de brabo mesmo pegar essas duas skins vem 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 mano aí família peguei o pacote de grande balada eu vou deixar aquele ali galera não vale a pena pagar 800k ainda vamos vir aqui no cofre eita doidão muita coisa mano ó já tem o bonézinho que a gente ganhou se liga só nesses as máscaras também máscara do rei caveira jaqueta aí tropa as calças que a gente pegou também e galera nem tinha mostrado pra vocês o que tinha na conta ó mano tem essas skins aqui ó tem essa aqui tem o peitoral tatuado nessa conta também ó lembrando aí 20 mil likes eu vou doar essa conta pra vocês tropa ó calça techwear calça down não tem ainda mas a gente vai pegar se liga só família chinelinho o quanto a gente tem de caixa aqui tropa mano só caixa braba aí caixa de calça com essas caixas aí a gente pega a calça down beleza mano é muita caixa que eu tava colecionando pra vocês olha só os pacotes brabo galera que a gente pegou ó pacote da miséria muito top mano o tigrão da balada galera muito insano também ó eu curti muito é muito pacote família que a gente tem nessa conta caraca doidão e aí será que a gente pega 20 mil likes nesse vídeo já deixaram like família lembrando aí quanto mais vocês compartilhar esse vídeo aqui pros amigos grupo de whatsapp facebook mais chances de ganhar vocês vão ter beleza bora lá tropa vamos vir aqui família vamos dar uma olhadinha na loja o que a gente tem pra comprar eu vou comprar umas caixas o vídeo vai ficar um pouco longo mas essa conta aí vai ficar muito demais eu não sei se eu já tenho a katana tropa vamos olhar aqui na coleção que eu vou lançar a braba aqui também pra me pegar a katana cadê mano armas não tem ainda a katana já vou pegar família não tem a katana tropa essa skin da arma que eu peguei agora mano muito braba então vamos vir aqui na loja e pegar a katana katana é a camisa do corinthes cadê ó normal pacote não mano onde é que é galera arsenal cadê a katana tropa aí mano katana kendoka eita doidão a conta tá muito braba quem se a gente pegar 20 no like vai ter um sortudo aí que vai ganhar essa conta tropa vamos vir aqui em normal também ó moda vou pegar aqui mano essa camiseta aqui ó do corinthes já pra ele ficar brabão ó eita doidão a conta tá muito gemada galera eu não equipei a katana tropa mas eu vou equipar agora rapidão cadê que o vídeo não fique muito longo galera vamos botar aqui ó no lobby eita mano já tá muito braba vamos vir aqui na loja de novo magias premiadas pra mim tentar a sorte de pegar a calça jerical tropa bora lá eita mano vou jogar só no de 40 vou deixar família não vou gastar muito diamante aqui não tropa eu quero deixar essa conta gemada mas tá difícil de vir a calça jerical aí tropa bora bora mano caixas de arma mano caixa de fragmento vem mano calça jerical pra essa conta ficar muito mais braba aí ela vai ficar muito rara galera aí ó as calças da princesa aí eita mano caixas de arma vem de novo calça da princesa aí não mano caixa de fragmento jogar mais duas aqui tropa vamos atualizar dizem que atualizar ajuda eita mano cartão mano o que eu quero saber com o cartão caixa de arma de novo vou jogar essa aqui e vou lá fazer mais umas compras essa aqui tropa bora vou fazer mais umas compras beleza eu já vim aí ó só que eu vou vir na loja aqui eu vou comprar umas caixinhas agora só de brabo eu vou comprar umas sei lá umas 10 caixas dessa aqui beleza comprar mais umas 10 caixas dessa aqui também eita mano mais umas 3 caixas dessa caraca mano pra conta ficar insana mesmo a caixa do pet aí vamos comprar umas sei lá comprei 6 eita mano tá brabo a conta mano muito brabo vamos ver aqui pessoal o que que eu vou comprar mais presentes arsenal caraca mano o que que eu pego mais tropa já peguei muita coisa aqui mano a conta já tá muito braba vamos jogar aqui mais um pouco no sorte royale deixa eu ver se ele tá desconto também ah ele tá com desconto família vou jogar só uma de 10 aqui no royale mano bora galera vou jogar uma de 10 aqui não não vou pegar essa skin não vou tentar de novo aqui magias premiadas em busca da calça gelical esses são os últimos diamantes aí que eu vou gastar tropa bora lá mano vem mano calça gelical vem mano tentar gastar rapidão aqui tropa tudo em busca aí da calça tão rara eu já consegui com muito pouco diamante pegar na conta de um inscrito porque que eu não tô conseguindo hoje família o gorro aí a gente pegou também máscara do rica de novo podia vir caixas também de de skin acho que é mano vem calça gelical só mais 6 galera veio calças ali mano é calça gelical não bora mano se ela vem vou ficar muito feliz galera eita mano techwear feminino techwear feminino de novo só mais 2 caixa também de calças bora lá tropa essa aqui foi a última eita mano acabou beleza então família o vídeo de hoje vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deixa muito like beleza e compartilha pra todo mundo pra que a gente bata essa meta de 20 mil likes rapidão que eu tenho muito sorteio pra vocês lembrando aí 20 mil likes vou doar um gift card de 50 reais pros comentários vou doar essa conta muito gemada pra vocês também e vou tá escolhendo um comentário aleatório pra gemar no próximo vídeo aliás galera comenta muito pra mim já escolher o comentário aí pra gravar o próximo vídeo beleza e aí não fica fora também do sorteio insano pra quem se inscrever acessa o link na descrição se inscreve no canal do russ tv se a gente pegar 5 mil inscritos lá no canal dele eu vou doar dois gift cards de 50 reais pra quem comentar no último vídeo dele até o próximo vídeo falou fui e aí a